Bom dia pessoal, hoje 6 de novembro, continuando a colheita do pesco nosso aqui, deixa eu mostrar essa variedade que é bem interessante, chama rubi mel, rubi porque ela tem de rubi, mel porque ela é doce para chu, é dela né, é bem vermelha, bem carnuda, bem suculenta, dentro é amarelo, bem macio. Então vinha pica de lá, pica daqui, levou toda a terra, então cortou, parou. Ó Virgílio, para quem não tem uma gota d'água, vamos filmar aqui ó, hoje com a nascente lá embaixo canalizada, olha as caixas d'água agora que fizeram novo, pode ver, está com a massa nova aqui, olha cada caixa aqui, deve ser de 5 mil litros cada um, não é não? 5 mil né, só aqui tem 15 mil, e daqui desce por gravidade no plantio, eles não tinham uma gota d'água? Ué, e como tem água agora? Olha lá, outra pergunta do chato, pera um pouquinho. Ai cara, para me responder agora. Aqui vocês não tinham água de nada, 3 anos atrás, como é que agora sobra água? É verdade. O que vocês fizeram? O que acontece? A gente fez a barragem lá embaixo né. Mas por que vocês fizeram a barragem lá embaixo? Porque para poder tirar a água do... Então tinha água lá embaixo? Tinha água. Tinha nascente? Tinha nascente. E não usava essa água? Não usava, antes não usava antes, agora não usava. E passava a sede? Passava a necessidade? Passava. E agora resolveu fazer no lago lá e bombeando a água para cima? Agora está tudo certo, agora tem água bastante para a gente poder... E o que eu quero dizer, se não tem água num sítio, ou se a água está sendo desperdiçada, se a pessoa não controlar primeiro a água, com reserva de água dessa forma, como ele vai plantar alguma coisa se temos falta de água no mundo? Então a nascente está jogando a água fora e você não está usando para o teu benefício, para a própria natureza? Eles plantaram várias árvores nativas daqui lá embaixo, para preservar a nascente que está lá. O Caprito falou que recebeu mais de 100 mudas, né? 100 mudas. Árvores nativas, que ele vai fazer uma mata lá embaixo, para preservar inclusive a nascente. Vocês vão descer lá... É isso, é isso gente, não tem segredo, é muita conversa de mentira no Brasil e no mundo. Para que tanta fome e pobreza? Quem falou isso? E a maioria que virou na mão aqui foi as mulheres. Ah, então conta isso aqui. É. Conta aí, como é que foi então? Esse lugar não usavam para nada. Pode contar direitinho, é a Laura lá, que é bom, aquela aqui, ela que participou disso, aquela que virou junto com as mulheres. Laura, deixa eu gravar você um minutinho, se permite. Conta para nós aqui, vem cá. Traz a enxada. Traz a enxada junto. Traz o facão. Aqui é só mandioca. É mandioca. Aqui essa quadrada aqui até lá é mandioca. Até perto da torre? Até perto da torre, lá quase próximo da torre é mandioca. Rapaz, olha o que é mandioca. É o pé de mandioca aí. Quatro mil? É. Deixa a nossa chefe aqui falar, a trabalhadora aqui. Conta para nós como é que isso começou. Olha, embaixo da torre de luz. Vem cá, encosta aqui. Por gentileza. Se identifica, conta como isso começou, esse plantio de mandioca, como é que vocês trabalharam, quem trabalhou aqui. Tomara que eu me lembre de tudo, né, senhora? Não, se eu lembro a metade, tá bom. É, olá, tudo bom? Meu nome é Laura, sou missionária aqui na Missão Sal. E aqui nós plantamos mandioca, ali milho. Quando a gente chegou aqui, era só mato, uma terra muito dura, né? E aí a gente fez o trabalho do trator, uma grande equipe. Nós temos todas as pessoas que moram aqui na nossa organização ajudaram. Também pessoas que vieram da comunidade cooperar com a gente. E nós cavamos a terra, né, viramos a terra. Fizemos esse processo, sei lá, umas quatro vezes, aproximadamente, quebrando e cavando novamente, para que a terra ficasse fofa e pudesse acolher melhor as manivas de mandioca. E aí plantamos, colocamos tudo aí na mão de Deus, esperando que viesse chuva. E agora tá nascendo, tá crescendo. Acredito que dentro do ano que vem, até a metade, a gente já vai conseguir comer... Mas o adubar o com o quê? Uma mandioca boa. Com calcário, né? E esterco. Não, esterco não. Só calcário. É o básico. É o mais importante. Calcário resolve muita coisa. É um custo baixo e funciona, por uma terra que tava parada. Vocês trabalharam em quantas moças aqui? Ah, assim, revezando, deu mais ou menos umas dez mulheres. Que moram no entorno. Isso, porque vieram algumas mulheres da nossa comunidade ajudar, mas também nós somos em três missionárias que ficamos fixas aqui, todo dia. E elas trabalharam aqui período de manhã ou o dia inteiro para fazer esse trabalho enorme? Olha o tamanho desse terreno. É, a gente trabalhou vários meses. Trabalham o quê? De manhã até a tarde? É, das nove da manhã às quatro. Uma pausinha para o almoço. Então, trabalho puxadíssimo. Puxado. Aí eu te pergunto, valeu a pena você começar a ver a brotação da mandioca ou você se arrepender de fazer isso aí? Sem dúvida. A melhor, eu acho que uma das melhores partes. Quando a gente tá trabalhando, quebrando a terra, que é pesado. Sim, lógico. O corpo sente. O quê? Aí dá um desânimo até, né? Tem dia que você fala, nossa. Mas a primeira coisa que a gente sentia saudade, a gente sempre falava aqui, era do torrão. Sim. Então, hoje vem do fruto do nosso trabalho, né? Isso é muito recompensador. Então, cada uma de vocês trabalhou com enxadão? Tinha ferramenta para todas trabalharem? Ou revezava a ferramenta por falta de ferramenta? Não, revezava por conta da falta. Às vezes o Paulo comprava, né? Sim. Foi fazendo a medida do possível. Foi fazendo o que deu. E deu tudo certo. Sim. Aí eu pergunto, como perguntei para ele uma hora atrás. Vocês, para fazer essa quadra enorme de mandioca, enorme, enorme. Eu não sei que área que tem aqui. Aqui tem 10 mil metros? Aqui tem base? Tem uns 10 mil? Então, aqui tem um hectare de mandioca. Olha o progresso deles. Antes que nós viemos, tinha um tequinho ali no morro. Está no filme. Tinha lá o quê? 200 metros quadrados de mandioca. Fininho assim. Porque a terra lavou, a mandioca nem nascia. Mudaram, fizeram, separaram as galhas para plantar. E fizeram agora um hectare de mandioca. Um hectare. Quanto vocês pegaram de empréstimo do Banco Internacional lá do outro lado do mundo? Nada. Por que você está rindo? Estou falando sério. Por que a gente não precisou? Ué, precisa de dinheiro para tudo? Não, a gente... Diz que precisa de dinheiro e veneno. Não, não precisamos. Precisamos de dinheiro para comprar as ferramentas. Um custo não tão alto. Precisamos de dinheiro para comprar o calcário. Que é barato. Ou é caro? Não, é barato. O calcário é barato. As mudas a gente ganhou. É. E o resto foi força do braço mesmo. Foi vontade. Então aqui não teve empréstimo internacional? Não. Nada? Você tem certeza? Absoluto. Você não está endividado? Não. Ninguém vai tomar o sítio de vocês? Não. Tomara que não, né? Ué, você não está endividado, então? Não. O que eu quero dizer? Não. O que eu quero dizer? Então, gente. O que eu estou dizendo? Um modelo mundial levou a produção familiar, a maioria perdeu o seu terreno, a maioria perdeu o seu tratorzinho. Foi um modelo 30 anos pra cá perverso. Nosso grupo, nós estamos mostrando que tudo que se falou 30, 40 anos pra cá, não funciona. Funciona isso que vocês estão vendo. Eu tenho comentado com o exemplo aqui de vocês, vocês têm que ser aqui filmado por televisão. Eu imagino. Vocês têm que ser exemplo pro mundo, não é só pro Brasil. Pro Brasil nem se fala. Isso que vocês estão existindo, realizando, produzindo com as famílias, trabalhando em parceria, todo mundo com o seu alimento, todo mundo trabalhando na paz. Isso, vocês devem fazer um trabalho, uma divulgação mundial, a associação de vocês do salto. É isso. Porque nós estamos aqui há 3 anos mais ou menos, já viemos aqui umas 6, 8 vezes e a coisa andou, andou muito rápido. Tanto é que de um ano e meio pra cá, né, Virgínia? Nem a boca mais a gente abre, não. Se a gente abrir a boca aqui nós vamos apanhar, né? Não tem nem o que falar. Então, veja, realmente pela fome mundial, pela fome do brasileiro, que isso não passa pela minha garganta, vocês deviam ser um exemplo, um espelho pro Brasil e pro mundo, já que o mundo e o Brasil estão passando fome. E uma das coisas que eu acho importante falar, né, que eu acho que é um custo alto e que tem a ver com o momento que a gente vive hoje, é a falta de água. Sim. E aqui nós não precisamos investir nada em irrigação, né? Então, esse também é um plantio que depende muito da benção de Deus, na verdade, que é uma batata, ela é resistente, isso. A gente faz o quê? O nosso trabalho que é limpar, né? Agora eu tô começando a limpar ali, logo vem voluntários também, a gente vai limpar o terreno pra dar mais força. Depois é uma chuva, depois é uma chuva, segurou a umidade no chão, porque o terreno de vocês tá bem fofo, foi bem mexido, a água vai infiltrar e não correr como corria antigamente, lá pra baixo. Sim. A água vinha de lá pra cá, rios de água na chuva e o lado de lá. Por isso que essa terra toda foi lavada 10 anos pra cá. Fizemos essa valeta aqui, que é uma valeta aqui cortando a cerca branca até lá embaixo pra segurar a água da enxurrada, então corta a água da chuva, já melhorou e a mesma as valetas do lado de lá, na cabeceira. Parou de correr a água, parou de pegar força a água da chuva, corrigiu o solo em 3 anos. É isso. Nada mais do que isso. Eu tenho 3 anos pra vocês. O que mais vocês têm pra... Vamos mostrar lá a mandioca até lá, Virgílio, vem. Vamos mostrar que é um hectare de mandioca. A largura tá boa, 70, 80... Não, tá bem, tá bem. Tá bem. Dois palmos, tá bem, tá bem. Sabe o que você podia testar? Hum. Pega duas, três ruas... Deixa um. Deixa um. É. Tem dois nascendo, tira um. Eu vou fazer... Faz um teste e vai ver a colheita. Uma ruacinha ou tá não. Aí você vai ver a diferença da colheita. Tá? E o ano que vem, é. Tudo mesmo. Então, aqui deve ter o quê? Mil metros. Oitocentos metros quadrados? É, por aí. Oitocentos metros, né? Eu sei que aqui tem mais de 10 mil pés, né? 10 mil? Tem. Virgílio, olha o sol desse morro. Olha. Olha bem, pessoal, pra vocês entenderem. Aqui o sol nasce lá. Zona Leste. Ele vem do Zona Leste, ó. Meio-dia. Seis da tarde, oeste. Olha esse morro. O sol que pega, 12, 10, 12 horas por dia. E não tem vento forte aqui, porque os morros lá cortam o vento. Então, se lá é leste, aqui do meu lado é oeste. O norte tá lá na minha frente, ó. Aqui os morros tão virados pro norte, viu, Virgílio? Virado pro norte. Norte é lá. Sul é ali. Leste é ali. Onde tá o trator. Oeste é aqui. Ah! Vento sol. Na nossa frente é norte. Olha o sol que pega. Aqui não pega vento gelado. Porque não tá virado pro sul, o morro. Como é que não vai dar certo? Também tem isso, viu? A posição do morro, viu? Com sol. Tem isso também. Olha a vissosa. Olha a cor das boas da mandioca. Olha como elas tão com as cores já viram. Tinha esse novo. A cor dela. Broto madurando. Ó o broto maduro verde, verde, verde. Ó os talos vermelhinhos, ó. Plantaram só com o calcário. Resolveu. Gente, resolveu. Vamos ver a roçadeira? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ah, tá pra lá o amendoim? Pensei que tava lá embaixo. Ah, tô aproveitando esse terreno. Ah, aqui era de quê? Vocês já invadiram? Vamos invadir logo aí. Não, não. Esse aqui tá indo embora, mas... Deixa eu conversar com ele. Vamos botar a bandeira aqui. Sal, tomamos conta. Azar seu. Tá só mato. É, ué. Que bom que o cara deixou. Só tem mato lá, cara. Legal. Tá bonito o milho, hein, meu? Rapaz, veja uma coisa. Olha que o solo, o Virgílio, a brotação tá mais ou menos por igual. Quer dizer, não é que aqui tá fértil, ali não tá. Ali tá fértil, aqui tá pelado. Olha como todos eles brotaram. Olha, olha só. Olha só. Tá aparelhadinho. Interessante, hein? Interessante, hein? Rapaz, aquilo ali, aquela parte lá depois do milho, eu vou ver se eu faço pelo menos uns 40, 50 canteiros de batata doce até que sim. Oi, ótimo. Boa, boa. Você consegue rama dele, batata doce, por aí? Eu tô plantando as ramas já pra tirar as ramas. Ah, você já tem? Tô, tô. Tô colocando ali pra tirar as ramas. Tá achando que cê é bobo, viu? Tô vendo que cê viu? Ô, 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 ô. Virgílio, quando nós estamos com o milho, ele já volta com o bolo de fugar. É. Só tem rama lá? É. Só tem rama. Não, eu te arranjava se você não tem. Não, ele ia, quanto mais rama, melhor. Tem, meu? Eu te arranjo. Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. Você já preparou e já semeou ou vai semear? Já tá brotando. Ah, já tá semeado. Olha, Virgílio, outra vez, ó. Embaixo das torres, planta abaixo. Ó, que terra maravilhosa. E já tá plantado o amendoim. Aí tô saindo, arratando os tocos. Aham. Gente do céu. Que terra maravilhosa. Maravilhosa. Olha o sol. Que amendoim você plantou aí? Você pegou de onde, acelê? Eu plantei o amendoim em cavalo. Ah. E eu plantei o amendoim original. E você conseguiu aonde? É, na Casa do Norte eu consegui. Ah, o em saco lá, que eles vêm por quilo? É, por quilo, é. Ah, tá. Aquele lá vale. É o cru, ele. Vale, 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 vale. Já tem algum brotando aí que você falou? Tem, aqui. Olha as rolas de amendoim, gente. Olha a fartura desse sítio hoje. É. Te pergunto, Vigílio, não é matéria pro mundo? Tu exagerando? Como exemplo? Não, eles preferem seguir outra coisa. Outra coisa? Então, eu vou colocar a pela no final, só o amendoim. Ótimo. Aí, aqui não tá pra lá. Não vou botar a pela e vou descer só com bataba. Entendi, entendi. Tá certo, Rocinho? Certíssimo. Aqui é a botana. Ah, pai, eu sou besta de ver isso aqui. Olha aqui, ó. Olha aí, Vigílio. Fez essas lera como se fosse plantar batata. É assim, viu? Ó, olha aqui. Ó o amendoim vindo, ó. A sementinha aqui, ó. Vou tirar com cuidado, tá? Pode, pode, pode. Olha aqui, ó. Ó, pra você filmar, ó. Tá pra lá ver onde tá meu dedo? Tá. Ó lá. Já fez a raizinha, já foi. Ó lá. Batata planta assim também. Em leira, né? Olha lá embaixo, tá mais adiantado ainda. Tá brotando tudo. Mais uma chuvinha, ele brota tudo. Ah, mais uma chuva. Então, sabe o que você pode fazer com o tempo? Quando você tiver mato sobrando, põe no meio da rua. Eu vou cobrir. No meio da rua? É, eu vou cobrir tudo. Já segura umidade pra baixo. Eu vou cobrir eles todos. Se tiver, melhor ainda. Eu vou cobrir tudo. Tem material pra cobrir tudo? Ah, então põe. Então põe. Aqui eu vou botar as batatas outras pra tirar. Já vi. Já vi aqui. Não, aqui você vai ter milhões de ramas aqui. Ainda tem a batata, né? Três, quatro, cinco. Ó, cinco canteiros pra tirar rama. Depois que ele tirar a rama, tira a batata. E vai servir aqui e muda pra ele transplantar pra outro local. Aí, gente. Tem mais duas. Dá uma filmada, Brigitte, em nossas costas. Pra ver que aqui nós estamos num sítio do vizinho. O pessoal vê, nós estamos lá de Itacoaco, Setúba. Só pra dar uma geralzona assim. O gado de lá que vocês pegam o esterco dele, não é isso? É, é isso. Olha que bacana. Esse é o Brasil, meu amigo. Isso pra mim é Brasil, isso. Olha só pra eu calar. Olha lá. Olha os pênios. Olha lá o tamanho disso aqui. Isso pra mim é Brasil, não é essa conversa móvel. Aqui, aqui é exemplo pro Brasil. Olha só. Olha o tamanho dessas mudas. Você entende o que quer dizer? Como elas estão por igual, o crescimento? Você não vê grande ou sem nada? Quer dizer que o solo tá mais ou menos por igual a nutrição, entendeu? É verdade. Olha aí, ó. Pode ver que elas estão num tamanho mais ou menos igual, Virgílio. Interpreta aqui, ó. Local que nunca plantou, né? Nunca teve nada aqui, né? Nunca teve nada aqui. Mais um motivo de dar certo na terra viciada. Aqui, o interessante daqui é que aqui você pegava fogo, você pegava mato. Eu lembro, eu lembro, eu lembro. Mas nunca vi esses pés de árvore brotar. É a primeira vez essas árvores aí, ó. Tá vendo? É. Tá vendo? Mexeu, mexeu um pouco, ele aparece. É incrível. Olha aí. Também no meio onde tem esses bambuzinhos, esses pedacinhos de bambu que eu marquei, é porque é tudo abóbora também, né? Ah, pois, abóbora. É, botei abóbora pra poder, não, abóbora pra aproveitar o terreno. Tá aí a fartura, tá aprovado, não precisa de fome no Brasil nem no mundo, as atitudes estão erradas, é só corrigir. Tá dentro é ficar chorando.